A Nádia Lopes tem uma reportagem para colocar no ar agora, é sobre uma denúncia envolvendo uma vereadora de Maringá. A vereadora já está aparecendo aqui, ó. E é o seguinte, não é a denúncia de um outro vereador, não é... é, está no Ministério Público. É isso mesmo, está no Ministério Público. Traz a reportagem, Nádia! A vereadora Cris Lauer, do PSC, está sendo acusada pelo Ministério Público do Paraná por improbidade administrativa. Segundo o MP, a parlamentar utilizava do próprio assessor e chefe de gabinete, que também é advogado, para serviços particulares e sem remunerá-lo no horário do expediente da Câmara e também fora dele. O que, segundo o documento, seria caracterizado como enriquecimento ilícito. O Ministério Público pediu à Justiça a perda do mandato, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa e a devolução de quase 20 mil reais. A carga horária dos servidores comissionados da Câmara é de seis horas por dia. Segundo o documento, o assessor trabalhava a mais e nunca recebeu por isso. De acordo com o MP, a vereadora teria utilizado em pelo menos oito processos particulares dos serviços do assessor, na condição de advogado particular, em demandas que, apesar de guardarem alguma relação com o mandato, não tinha vínculo com a atividade de ser desempenhada por ele na condição de chefe de gabinete. A nossa equipe de jornalismo veio até a Câmara Municipal. Nós conversamos com a vereadora Cris Lauer, que, por enquanto, preferiu não gravar entrevista, porque ela ainda não foi notificada pelo Ministério Público. A Câmara de Vereadores também preferiu não se pronunciar sobre o assunto. Olha, a vereadora teve a oportunidade para falar, né, vereadora? Ela, inclusive, falou para a Nádia, falou, ó, eu vou estar assistindo o programa. Beleza, que bom, muito obrigado. A senhora está assistindo aqui a nossa programação. A senhora não quis falar, não sei por quê, né? Ah, não recebi. Mas é o que a Nádia falou na reportagem aqui. A denúncia é do Ministério Público. Uma vez a gente estava com a reportagem no ar, mas não era assim, nada de crítica contra ela. Eu liguei para ela, ela falou, ó, eu não falo com a Band. Eu não falo com ninguém da Band. A senhora falou isso para mim um dia. E não quis falar, né, é um direito dela de não falar, mas está aí, ó. A denúncia é séria, né, do Ministério Público aqui de Maringá. Então, vamos lá.